No encerramento da 14ª rodada da Série B, o Mirassol venceu o CRB e se colocou aí próximo ao G4. Pela Série B do Brasileirão, o Mirassol recebeu o CRB e fez o dever de casa. O único gol da partida aconteceu perto do fim do jogo. Depois de várias tentativas de furar a zaga visitante, Fernandinho recebeu pela esquerda, mandou por cima para a Dela Torre fazer o gol da vitória de cabeça. O atacante chegou a seis gols na Série B e é o artilheiro do campeonato empatado com o Marcão do Royais. Mirassol 1, CRB 0. Com o resultado, os donos da casa se aproximam do G4 da segundona na sexta posição. Já o CRB segue na zona de rebaixamento. Mirassol é o sexto 22 pontos a um ponto do quarto colocado, que é o Esporte. Esporte tem um jogo a menos, né? Devido à Copa do Nordeste, ele acabou ficando com o jogo para trás. Mas, veja aí, Mirassol que é o adversário da ponte. Já, já vamos falar da ponte, mas o Mirassol vem a Campinas. Então, jogou ontem e vai voltar a jogar no sábado. Claro que vamos analisar se isso é um handicap, questão do cansaço. A distância, a viagem é longa, né? Mais de 400 quilômetros de Mirassol até Campinas. Mas, está aí o Mirassol também se colocando como um candidato para o acesso. Mais tempo, né? Tocou no assunto aí que é verdade, abordamos ontem isso. É uma desvantagem para o Mirassol, em termos de descanso e de desgaste físico, ter jogado ontem. E jogar sexta em Campinas, tem deslocamento, não joga em casa. Então, isso é um ponto positivo. Agora, só vamos saber no jogo se realmente vai realizar, vai fazer diferença. De qualquer maneira, o Mirassol está com quantos pontos, Batista? Tinha 19, foi 22, né? Sim. E o Guarani tem... a ponte tem 17. Mirassol do professor Mozart, seu Gleger. É, faz tempo, né? Que o Mirassol, ele... Cachadinho o time. Cachadinho. Ano passado, lembra? Na reta final da Série B, estava brigando cabeça a cabeça para buscar o acesso. É um clube extremamente organizado. Tem um centro de treinamento que serve de exemplo para muito time grande aí, né? E trabalha em cima disso aí, Batista. De sequência para treinador, não fica mandando... Perde um jogo aqui, outro ali, manda o cara embora, não serve mais ninguém. Não. Lá não, lá eles trabalham com o pé no chão e com planejamento. E teve uma sequência negativa aí do Mozart. Teve, teve. Então foi levar, perdeu duas, três partidas. Exatamente. Está retomando, né? Todos os times oscilam, né? E jogar lá em Mirassol não é fácil não, né? Existe time que rasga a competição de ponta a ponta. Imaginava-se que seria o Santos. E nem o Santos está conseguindo.